E daqui a pouco o ritual que nunca foi mostrado, como uma mulher se transforma numa filha de santo. Uma noite sobre a baía de todos os santos, a lua, um terreiro, um segredo de trás desta porta. Do fundo da noite vem o som dos atabaques chamando os orixás. Um mês de confinamento e uma mulher será libertada. Ela tem pintas brancas no rosto, nos ombros e rasparam-lhe os cabelos. Parece dormir enquanto dança. Nesta noite sobre a baía, alguém vai nascer e não será deste mundo. Os negros saíram da África, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Novo Mundo. Entraram pela baía de todos os santos com a força de trabalho e para isso foram trazidos. O que talvez o descobridor português não tivesse previsto é que os negros mantivessem com eles uma crença oculta que mudaria para sempre a história de Salvador. Que crença é esta que faz com que pessoas se deitem diante de outras em sinal de adoração? Fieis batem a cabeça no chão para deuses simbolizados em punhados de folhas, em potes de barro cheios de água, que eles acreditam sagrados. Estamos num mundo de energias, de divindades que vieram de longe. O candomblé tem os seus fundamentos e as suas receitas de felicidade. Que tipo de poder possuem estas velhas senhoras, mães de santo, mães de todos os filhos, psicólogas inatas, conselheiras da dor e da aflição humanas? A senhora já se assustou com o poder da senhora? O meu poder não, ninguém tem poder. Eu me assusto com o poder do orixá. O candomblé é uma conquista. Por mais que você queira saber tudo, vai ver se eu não sabe. Para viver esta conquista, é preciso ser um iniciado. Fazer sacrifícios que nos parecem primitivos. Juramento, conversão, esquecimento. Nós vamos conhecer agora a parte de um ritual de iniciação. Nesta noite, uma nova filha de santo estará fazendo a cabeça, como se diz no candomblé. No outro terreiro, conseguimos conhecer o quarto sagrado. Pela primeira vez, nós vamos entrar numa camarinha, o quarto de iniciação de uma filha de santo. Um dos lugares mais sigilosos dentro do candomblé. Na verdade, é um quarto muito simples, com uma portinha, a palha de bendezeiro na frente. E a Wanda, que já é filha de santo, está vestida como uma iaô, como uma pessoa que está sendo iniciada. Mas, na verdade, ela já foi formada filha de santo. Você pode nos mostrar para a gente? É preciso algum ritual para entrar? Botar o pé e tirar o sapato. Ah, tá. Pé direito na frente. Pé direito na frente. Tudo realmente muito simples. O chão é de cimento, o teto é de amianto, só tem uma janelinha para haver uma pequena ventilação e uma esteira no chão. Por que que não pode? De estranhamento, de medo. Não, não, porque eu não estava em mim. Nesse período de iniciação, a iaô, como é chamada esta futura filha de santo, passou por um processo de entorpecimento. Ela teve a cabeça raspada, bebeu o sangue de animais sacrificados e fez o juramento ao candomblé. Tem uma cama aqui dentro. Porque aí, a cama geralmente você tem sua casa. Mas, média, quando você vem, você vê o orixá, você vem, se esquece daquele luxo todo que tem em casa. E o orixá não quer luxo. O orixá quer a consciência da pessoa, o que você vai passar por aquilo. A consciência da pessoa. Palavras reveladoras. Aqui atrás, tem uma mesinha, um prato, uma caneca. Ela tem que comer sempre nesse prato? Quando, no período que ela está aqui, ela só come nesse prato. O orixá não come, ela tem que ficar de erê, para poder comer. E a menina não pode comer de galho, tem que comer de colher. Erê é um orixá infantil que possui a novice em alguns momentos do dia. Quando a novice está incorporada com esse orixá infantil, ela faz estripulias aqui dentro? Se for menino, joga bola, brinca de carro, se deixar pinota. E se for menina, brinca de boneca. É mais acomodada a menina, né? Não existe uma sensação física da presença do orixá? Não, quando vou receber, é claro que a gente sente. O quê? Que tipo de sensação? Uma coisa diferente, assim, no corpo. Uma coisa, assim, estranha, quando vai me pegar. A iniciação prepara a noviça para a entrada na nova religião, ensina as danças. A filha de santo começa a reagir ao som dos atabaques, o que nos dá a impressão de que o transe é algo que pode ser ensinado, treinado. É como se uma parte da consciência, escondida pela repressão do meio social, viesse à tona na solidão do quarto com a ajuda de ervas. É como se nascesse uma nova personalidade que estava oculta no inconsciente. É uma conversão profunda. A iniciada deixa de ser o que é para se tornar outra pessoa, com características do seu orixá. Neste terreiro, pudemos gravar imagens consideradas das mais belas nos rituais do Candomblé. O começo da cerimônia da saída de Yaô. Essa vai ser a primeira saída da Yaô, depois de um mês, dentro da camarinha. A Yaô aparece em transe, está com os olhos fechados. E segura duas folhas nas mãos. Na cabeça, parte de uma cabaça também pintada. Cabeça raspada. A pintura, em pintas brancas, representa a consagração a Oxalá, o pai de todos. Chega finalmente o grande instante. A Yaô vai anunciar o nome do seu santo, Ogum, deus da guerra. O que ela vai gritar diante de todos, é o nome que só o Ogum dela possui, e que nós não podemos revelar. O barracão vibra tanto, que muitos filhos entram em transe. É preciso tirar o santo e as meias, para que ele não se machuque. Os olhos deste rapaz tremelicam, indiferentes à luz intensa. Ele chega a entortar ligeiramente os lábios. O povo do Candomblé canta, bate palmas. Agora, a Yaô está vestida de Ogum. Para ela, começa uma nova vida, de obrigações e de um aprendizado que dura mais de 21 anos. No mundo das energias espirituais, nasce um novo santo, na noite da Bahia. Onde está vestida de Ogum, deus da guerra.